Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ArturoFS E hoje nós estamos aqui num mapa gringo, né? Trazer uma gameplay... Nossa, gameplay, por isso tá certo Trazer uma gameplay aleatória pra vocês aí E hoje galera, nós vamos estar aqui no mapa Nord... Nord-Deutsland, acho que é assim que se fala Então é um mapa pequeno, certo? É uma fazenda... Vamos dizer, uma micro fazenda Porque é um mapa bem pequeno, porém ele tem de tudo Ele tem criação de vaca... Vamos dizer, criação de animal, né? Que fica melhor aí Então galera, vou mostrar um pouquinho do mapa pra vocês Vocês começam com esses veículos aqui E... Sei lá, não mexi em nada aqui, tá do jeito que eu criei a carreira Ficou, tem um peso bugado aqui Então galera, nesse vídeo eu vou estar colhendo uma cevada aqui E a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos lá então Colho aqui uma... Q7130 Eu acho que é uma colheira de um porte... Vamos dizer, um porte bacana pro mapa, né? Acho que não precisa de colheira maior que isso Porque até pra vocês andarem nessas estradas aí Vocês tem que usar uma carretinha pra essa plataforma, né? Mas como é que nós somos piloto profissional, nós não precisos, né? Mas é o conselho Pra quem não sabe o que é a carretinha que eu tô falando pra plataforma É essa carretinha aqui, ó Essa e essa daqui, ó Não, essa aqui no caso é pra... Pra plataforma pequena Essa daqui é pra plataforma grande, né? Mas vamos lá então Ah, eu esqueci até de mostrar pra vocês Hoje nós vamos estar usando três mods aqui brasileiros, né? Que no caso é esse Volkswagen 18310 É... Eita, travei na árvore aqui Esse... Massiferson 292 E essa Jean Tanker 10.500, beleza? E o mapa, né? Que o mapa no caso é o gringo Então... Pra quem já tá baixando aí Tá... Na descrição desse vídeo o link De todos os mods que eu tô usando Seguinho P, certo? Então, galera Pra quem não me conhece Eu sou o Arthur FSI É... Temos vídeos aos domingos Às terças e às sextas no canal É... No período das 11 horas da manhã Então passei Que... Tem conteúdo novo pra vocês Todas as semanas Beleza? Bom, vamos... Colher essa cevada aqui então E um detalhe no mapa, galera Que o mapa ele possui Roças pequenas, certo? Não possui roças grandes Nem nada É... Roças então de porte Pequena Então... É... Eu recomendo O mapa, galera Pra quem gosta de Mapa pequeno aí Mapa gringo Esse aqui eu acho que é o mapa certo Pra quem quiser Tá jogando, né? Eu pelo menos recomendo aí Pra vocês É... Eu vou falar um pouquinho Pra vocês agora Sobre o... Seria no canal Acho que eu vou tá parando Com a Seria Que eu tô fazendo, galera Eu só vou tá trazendo Gameplay aleatórios No Farming Sector 15 E... Porque eu acho que Seria é um negócio Que... Sei lá Tem que ter muito conteúdo, né? E é o que tá faltando hoje Pro Farming 15 Então... Eu acho que eu vou tá preferindo Trazer Gameplay aleatórios Em mapas diferentes aí A cada vídeo, né? Com modos diferentes aí E veículos diferentes aí, né? Então... Sei lá, galera Como é que vocês acham aí? E já vai deixando seu like Comentando aí Nesse vídeo, né? E que vocês acham que eu tô... Continuando gravar aqui Nesse mapa... Gringo, né? Nessa micro fazenda aqui, então Bom, deixa eu... Descarregar essa basura aqui Por causa que ela já encheu, né? Capacidade de ter lá só 10.500 Então... Ela enche bem rápido mesmo Aí pela câmera de fora aqui Pra enchergar melhor, né? Aí, ó Descarregando de boa aqui Galera, tá um calor infernal Não sei se... Esse vídeo que é... No caso vai tá caindo amanhã É dia... Dia 18 no canal, certo? Então... Será que essa semana eu vou tá postando vídeo no canal? Porque tá um calor imenso mesmo, galera Aqui onde eu moro tá um calor infernal Então eu não tô aguentando ficar no quarto aqui Eu só vim aqui Gravar um vídeo pra vocês E pro canal não ficar parado Nessa semana Mas eu acho que... Eu vou gravar pra postar esse vídeo aqui É... No caso hoje é sábado Amanhã no domingo, né? E sei lá Acho que no meio da semana Eu posto um vídeo do nosso setup Finalmente ainda Né? Finalmente Eu acho que não vai gravar o nosso setup Porque eu já prometi pra galera E não gravei ainda É... Mas vamos que vamos, né? Agradecer aos 1460 inscritos no canal É... Agradecer a galera que tá... Eita, não Pensei que tinha para descarregar aqui É... Então, voltando aí Falar Agradecer a galera que tá se inscrevendo no canal E que já é inscrita, né? Desde o começo E... O canal, acho que esse mês aqui Completa nove meses já, hein, galera? Oito Nove meses já Então... Não tem nem o que é Falar pra galera aí Agradecer de coração mesmo Todo o pessoal aí Porque a minha intenção não era se eu não criar um canal no YouTube E também não... Nem imaginava que eu ia ter esse resultado que eu tô tendo, né? Então... Agradecer a toda a galera aí mesmo De coração, hein, galera? Sempre falar pra galera aí E a galera tá galera, hein? Tô parceiro... Tô parceiro de um repetidor de voz pra falar, galera Tô parceiro de um repetidor de voz pra falar, galera Tô parceiro de um repetidor de voz pra falar, galera Tô parceiro de um repetidor de voz pra falar, galera Mas sei lá Quando tô gravando um vídeo pro meu canal Eu me enrolo às vezes mesmo, galera Então... Naquele dia que não tá esperto pra gravar, né? Não tá... Sei lá Meio enrustidão pra gravar Não é tentar fazer negócio Pra o negócio não sair Mas mesmo assim Não é tentar postar, né? Então... Sei lá, galera Vão que vão aí Por causa que Tem coisa pra não ir postar ainda nesse canal Até que é só o começo, hein? É o começo de... Uma era youtuber No caso eu me considero ainda Eu posso ter mil Mil E poucos inscritos Mas... Sei lá Pela qualidade do meu canal Eu acho que eu Considero como Pequeno youtuber ainda É, ó Como que vão aqui na cevada E... Lá atrás tem uns... Eu esqueci o nome aqui No negócio lá É tipo uns cataventos Mas não é cataventos que fala É esse negócio de fazer Energia Eólica Caramba, hein? Eita, deu umas travadinhas aqui no farm Normal mesmo Porçador aqui não faz milagre também, não Bom, galera, mas então Acho que... Não vai ficar por aqui hoje Essa gameplay desse vídeo vai ficar mais curta Ou menor, né? Acho que mais curta é... É estranho de se falar Então... A gameplay de hoje vai ser menorzinha aí pra vocês Porque hoje eu não tenho muito conteúdo pra mostrar Então o conteúdo de hoje foi isso mesmo Então lembrando, galera Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like No comentário que você achou Se inscreve no canal pra dar aquela força pra nós e... Não perder nenhum vídeo aí, né? Do que rola aqui no canal Esse aí, galera Um grande abraço a todos Arturfs vai ficando por aqui Valeu Fui e até o próximo vídeo, galera Um beijo pra vocês Não, beijo não Tá louco? É isso aí, galera Valeu e fui!